E foi assim que amanheceu hoje a cidade do Roque, completamente coberta de lixo. A Conlurbe calcula que estejam espalhadas aqui 120 toneladas de lixo. 300 garis vão limpar isso tudo hoje. No meio de tanto lixo, a esperança de encontrar alguma coisa de valor. Até agora eu só achei lixo. Eu não esqueci de achar alguma coisa aí, né? E aí, já achou alguma coisa aí no meio desse lixo todo? Apenas esse reloginho aqui e uma quantidade de dinheiro muito pequena. O sistema de iluminação do palco já está sendo desmontado. Esse grupo de luzes aí no meio e aquelas luzes laterais ali em cima pertencem ao grupo Queen e devem embarcar para a Inglaterra ainda hoje. As outras luzes também vão ser retiradas hoje. A festa acabou e agora é hora de levantar o acampamento no camping aqui bem em frente à cidade do Roque. Olha só, só tem poucas barracas agora de manhã. Vamos conversar com esse rapaz aqui que está arrumando as malas dele. Você vai para onde? Belo Horizonte. Você ficou aqui 10 dias, assistiu todos os dias de Roque? Não, eu cheguei quarta-feira. Mas valeu o sacrifício de ficar aqui acampado e tal, aguentar chuva e tudo mais? Valeu, não estou de férias. Qualquer coisa é festa, né? Depois da festa, muita gente se perdeu. Como é o caso aqui do Juca. Juca, você é de onde? Sou de Santa Catarina. E cadê seus amigos? Olha, a gente se perdeu aí dentro. A história de Terezinha Aparecida da Silva é ainda mais triste. Além de perdida, ela foi roubada e está só com essa roupa aí que ela está vestindo. E aí, como é que você vai fazer? Sim, estou tentando pedir ajuda, procurar trabalho, precisa de dinheiro. Hoje, 34 mil pessoas deixam o Rio e 980 ônibus. Esse é um movimento fora do comum para uma segunda-feira. E o grande responsável por isso são os roqueiros que estão voltando para casa. A maioria dormiu por aqui e muitos continuam dormindo. Está dando para dormir com essa confusão toda aqui no meio da rodoviária? É, mais ou menos. Está descansando um pouco. Não tem ônibus e tal, não espera aí. Psicolo, dores lombares, não sei o que eu... Estou que não aguento mesmo. Mas valeu ficar assim? Olha, eu ficaria mais de 10 dias se eu pudesse. E aí, eu ficaria mais de 10 dias.